Salve, salve! Então, vamos pra mais um trampo aqui. Dessa vez, como todas as vezes, eu acho que vai ser um trampo muito fácil, tá ligado? Fá, fácil, velho! Não vai acreditar como é fácil você fazer uma placa. Uma placa de pinos. Tá aqui, a madeira de pinos tá aqui. Tô com uma tábua de pinos de 3 metros por 30, tá vendo? 30 centímetros. E ferro. E eu vou utilizar aqui uma cantoneira de 3 quartos por 1 oitavo pra gente fazer uma borda. Então, vamos pro projeto aqui. Eu vou desenhar o projeto e vocês vão entender tudo agora. Eu vou pegar essa tábua de 3 metros aqui de pinos. Vou cortar ela em dois pedaços de 1 em 20, porque a placa da mulher lá é 1 em 20. E vou me emendar essa tábua aí, tá vendo? Fazer uma emenda. 30 mais 30, ela vai ficar com 60 centímetros. E copia aqui, vai ter 1 em 20. No seu caso aí, você pode colocar até 1 metro e meio, se você partir essa tábua aqui no meio, porque ela tem 3 metros. Beleza? Essa cantoneira aqui, nós vamos botar na borda dela aqui todinha. Vamos pintar com a torneirinha de preto. E a marca, a logomarca da pessoa vai ficar aqui na madeira, é claro, pirografada, queimada na madeira. Como eu vou fazer essa arte? Eu vou, eu vou não, eu já fiz isso que já tá aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu, ela me mandou a foto da arte que ela queria, da arte dela lá e tal, beleza. Eu enviei pra um brother na gráfica e, e pedi pra ele imprimir do tamanho que eu quero, 1 em 20 por 60. Na folha A3, que é uma folha já grande, pedi pra ele imprimir do jeito que tivesse lá, grosseiro. Não precisava mexer no programa, não precisava de qualidade nem nada. No papel mais forreca, mais fino que tiver lá, só pra poder, eu transferir aqui pra madeira e já dispensar o papel, não tem problema. Como que eu vou transferir? Aquele velho carbono que a gente já conhece, eu sei que você conhece e todo mundo conhece o carbono. Então, o primeiro passo aqui é fazer a estrutura da placa, vou colar uma peça de madeira na outra. Quem já viu aqui, quem tá seguindo o canal aí, viu vídeos aí, já viu como que eu faço a união dessas madeiras aí com o taruguinho, pá, cola bonitinho. Após eu fazer a pirografia, queimado, tudo bonitinho, eu vou tá dando um verniz e tal, e a gente vai seguir no processo aí, vocês vão ver. Beleza? E vamos ver como essa placa vai ficar. Outro detalhe também, essa placa, ela podia ser feita toda recortada a letra, igual eu fiz uma que eu mostrei alguns dias atrás aí. Eu podia marcar todinha ela bonitinha, recortar com a tico-tico e depois parafusar a letra aí. Entendeu? A cliente quase quis desse jeito, mas ela achou que a pirografia iria ficar um pouco mais rápido. Então, enfim, nós vamos fazer de pirografia e aí vocês vão ver. Beleza? Vamos pro tramo. Galerinha, coisa muito importante aqui, se ligue, lixar, bem lixadinho, dá aquela, tá ligado, pra madeira ficar lixadinha, bonitinha, linda, perfeita. E eu vou emendar agora, ó, a emenda vai ficar dessa, dessa que vocês estão vendo aí, tá vendo? Ó, daqui a pouco eu vou colocar ali num sargentinho que eu fiz aqui também, muito top, ó. Ó, que sargentinho massa ali, com regulagem ali de tamanho, bonitinho. Eu mesmo que fiz aqui um dia, eu falo pra vocês como é que eu fiz aí em outro vídeo. A dica aqui que eu te dou pra você lixar bem bonitinho, utilize aí uma peça dessa aqui, ó, tá vendo? Bota na sua esmerilhadeira, um discozinho de velcro, ó, te facilita pra caramba e dá um acabamento mil grau aí na peça, tá ligado? A madeira fica lisinha e até pra pirografar depois aí vai ser melhor, tá ligado? Eu vou unir elas agora aqui e é isso aí. Galera, é o seguinte, já fechei a cantoneira, tá vendo? Detalhe muito importante, viu, meu brother? Preste atenção agora, que agora é importante, viu? Quer ter sucesso em tudo que você faz, big deal, tudo? Faça o acabamento sempre mil grau, brother, mil grau, tá ligado? Mil grau mesmo pra ficar na hora que o cliente pegar e procurar defeito e não achar. Então, é o seguinte, já estamos aqui com uma boa parte pronta, na verdade, ó. O cantoneiro tá aqui, só vou pintar. Fiz um, dois furinhos só, vou botar um parafuso aqui pra travar aqui por dentro. Aqui na lateral a mesma coisa. Um, dois furinhos só. Lá a mesma coisa, lá a mesma coisa, enfim. Furinhos. Pra fixar ela na parede eu vou ver aqui a melhor maneira, se eu faço um furo aqui, tá ligado? Enfim, eu vou procurar ainda o furo pra colocar lá na parede ainda, que vai ser um furo discreto também, pra não ficar aquela maca de parafusão aí, segurando a placa. Tá aí, galera? Essa aí é a folha que eu imprimi, tá vendo? Eu imprimi grandona. E a arte da mulher é essa aí, da cliente. Agora, segundo passo é posicionar ela, bem posicionada pro nome não ficar torto, tá ligado? Você posiciona, legal. Tá vendo ali, ó? Dá aquele descontozinho ali pra poder colar. Você vai passar uma fita aí transparente, não, durex. Aquele famoso durex. Depois você vem com a folha de carbono também, que já tá colada, tá vendo? Eu colei quatro folhas aí, ficou grandona. E você vai botar esse carbono aí e começar a aplicar, ó. Bota, ó, a folha já tá colada com durex aí, tá vendo? A grandona. E aí eu já tô pirografei já um pedaço aí. Marquei tudo bonitinho e já tem uma boa parte pirografada, porque aqui no vídeo é assim. No vídeo a gente já adianta logo o lado. E, ó, detalhe, com muita cautela, porque isso é queimado. É um ferro quente, tá vendo? Bem detalhe, com bastante calma, pra sair tudo nos conforme, tudo bonitinho. Perfeito. Igual eu falei, é muito importante que saia perfeito aí o negócio, tá ligado? Tá aí, brothers, finalizada a placa. Gostaria muito de mostrar essa placa aí já lá na parede, instaladinha, mas como essa placa é de uma cliente que não é aqui da cidade, é uma cidade bem distante, inclusive. Ficou muito legal, tá vendo aí, ó, bem caprichada. Dei uma camada de duas camadinhas, duas de mãos aí de seladora, pra poder selar bonitinho, até porque é pinos e pinos a gente tem que proteger. E depois mais duas camadinhas de verniz, tá? Dá aquela realçada na pirografia e aquela caprichada aí que você tá ligado que tem que ter. Uma pintura aqui, ó, um preto acetinado, não fosco total, mas que dá aquele destaque também, tá vendo? Muito legal, muito legal mesmo. Placa com valor baixo, porque uma tábua de pinos, o resto é só pirografia e uma borda aí e uma placa que fica muito legal. Já vou pedir aquele like se você gostou, não se esqueça do like, é importante pro YouTube tá espalhando o vídeo aí, cara. Se você deixou o like, é interessante, valeu? Pros brothers que estão acompanhando, que estão gostando, com certeza não vai esquecer de deixar o like aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, ficou muito massa. E vou pedir a cliente pra me mandar a foto ou fazer um videozinho dela já instalada no lugar lá. E é isso aí. Valeu, tamo junto, forte abraço, até amanhã, porque amanhã tem mais peças aí, mais peças. Amanhã, hoje mesmo, fiz duas peças massa. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí